Agora o Campeonato Gaúcho, o Internacional jogou em casa no Beira Rio contra o Caxias. O Bem Paz lançou o Silvinho na esquerda que avançou livre de marcação e aí ficou fácil. Silvinho colocou na saída do goleiro o Casagrande. Internacional 1x0, veja por trás. Na cobrança da falta, André chutou forte, Casagrande soltou a bola nos pés de Quita. Mais um no Inter, 2x0 em cima do Caxias. Silvinho levando pela esquerda na linha de fundo e cruzando na área. Quita estava lá para fazer o Internacional 3x0. Desta vez o Quita tentou cruzar da esquerda. A bola veio meio esquisita, mas tinha um craque para limpar a jogada. O Bem Paz fez um giro bonito, bateu de canhota e fechou o placar. Inter 4x0.